O dragozinha Oh burro, to abrindo o gravador Burro Idiota, morreu ainda Burro de merda Do caralho E ai galera, beleza? Aqui é a dragozinha Eu estou aqui fazendo um treinamentozinho Com meus amiguinhos pro 5 contra 5 E o Nine faz disso das suas Veja esse vídeo e ria E também Sirva pra aprender a estratégia que a gente usa Aqui no sub-station Que já mudou galera, veja que o posicionamento Dos bombes é bem diferente Valeu, braço Eu acho que não, porque A diferença seria muito pouca Melhor ter life Cancelando de ruido E skit e método Que movimento Tá vendo? Tá vendo? Tem que ter feito Tem que ter feito Tem que ter feito Tô com o botок Tô com o botão Tô com o botão Boa trabalho, time! Nosso voo foi derrotado! É só ser no nai, nai. Eu sou o primeiro que morreu. Pulando, eu tava atrás do tape ainda. A imagem passou na altura antes. Tape. Falei. Não tem como eu te cobrir não. Tem dois aqui. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá exatamente aí. Força, força, força. Já é. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Parque, parque lá em cima. Fica aí, fica aí que eu vou lá. Fica aí, pode ficar. Ó, tá te rodando já. Porra do neg. Peraí, vendedores. Double kill. Acertar tá o caralho. Vem catéria. 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 Não fui atendido o telefone nessa hora. É, você atendeu também. Não reclama não. Tchau! Vá até a terceira direita. Tá? Tá. Não, não pudimos. Não, pronto não vi não. Vá, não? Vá, não, não. Desculpe! Hã! Eu atirei nele. Porra tá ruim acertar tiro nessa porra! Felicidades, nós somos os vencedores! Vá! Plante! O poder está aqui! O poder está aqui! Um minuto mais no jogo! Fundo! Fundo! Cadê o outro? Tem dois ou é um? Tem dois aí? Deve estar piruando aí algum lugar. Fundo! 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 Uau! Nós somos vitórias! Ele escapou na sorte, cara! Ele vai estar com... Um dedo de live! Fundo! Não, nem sei lá que eu penso. Subiu, subiu, subiu! Fundo! Aqui, 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 aqui. Precisa de ajuda, galera. Tem dois aqui do lado. Vai lá, Nain, vai lá! Ele está em cima! Sem kill! Bora tentar nos pilares Bora tentar nos pilares Não vem pro lado não Vai se fuder Vai ser foda Tem um comigo, gente Não, Nani Ah, pra tu entender o que era pra tu vir pra cá Não, pô Tu vai pelo meio, burro Burra, aqui, ó Burra, pra tu atrapalhar eles, ó Não, Nani Tu tem que ser esperto, pô Tu tem que ser esperto, pô Se ele tá no pilar Não, burro Se ele tá no pilar Se eu tô desse lado aqui Quer dizer que ele não vai vindo por ali não Ele vai ficar de olho e tu já pra ali já Ou seja, tu pega pela lateral Que é muito mais fácil Ele tá exatamente aqui Você tá em cima? Eu acho que ele foi embaixo Desceu, desceu Não, só tem um ali no fundo da base É, o Mulder tá embaixo Ele vai tentar descer por aqui, quer ver? Mulder? Poxa, saiu? É o carinha O AE-O O A-A-A-E-O Pô, é É o Mulder que tá lá embaixo Eita, basta ele Eita, meada Vai Olha o lag Olha o lag, velho O cara, tipo Andou Tipo, dando giratório Que porra foi? Tipo, ele Deu uma rolada Caiu em pé É bom! Não dá para jogar não. Eu estou f*** pra jogar esse campeonato. É que você não está acostumado com o ping-bong, Dragor. Antes fosse... Antes fosse... Antes fosse medo desse com o ping-bong. Mas é, você não está acostumado a jogar de alguma forma. Eu estou gravando essa partida. Eu vou te mostrar como é que é. Boa trabalho, time! Eu vou te mostrar como é que é. O tiro vai em cima dos caras. Era para o cara morrer há muito tempo. Mas... Esse servidor aqui não tem tempo. Vou avançar porque só tem dois. Ah, olha. Vem logo. Olá! 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 Você vai matar... Eu sei lá se ele estava aí. Eu sei lá se ele estava aí. Eu sei lá porque... Eu vim lá do outro lado da base. Cadê ele? Ele deu o pinote aí. Ele está aí pra esse lado daí. Ele está aí agora? Olha ele aí. Que o Nair não matou. Misericórdia! Nós somos os ganhadores! O que foi, rapaz? Para vocês poderem postar suas picture screens e arquivos do ACP para que vocês finalmente possam participar dos campeonatos. Vamos lá! É bem simples. Entra no site A605. Tchau! Tchau!